Hoje é dia de análise técnica com o Luís Correia Tavares, como é habitual às segundas-feiras. Luís, boa tarde, bem-vindo. Hoje começamos por um pedido de um telespectador que pediu que analisasses tecnicamente duas ações, uma portuguesa, a BCP, outra italiana, a ENI. É verdade. Portanto, o BCP foi vítima de algumas desvalorizações na passada semana, o que foi normal por parte, inclusivamente, de quase todas as ações e índices a nível mundial, mas que o mesmo não está sequer em perigo, porque ele vem aqui em gráfico diário tocar naquela que é quase a média móvel dos 100 dias, que é a média móvel da tendência de médio prazo, digamos assim, e que está com uma pendente azul, quer isto dizer, de alta, e não ameaçou sequer esse preço, que é o preço correspondente ao nível de 0,075. Portanto, e corresponde também, inclusivamente, a 50% de correção daquele que foi o impulso de alta que deu início em fevereiro desse mesmo ano. Portanto, não está em perigo, não considero que o BCP com isto esteja em perigo e pode ser o mesmo alvo de mais algumas correções a 0,073 e continua sem estar sequer em perigo para o que é o médio prazo, para o que é o BCP. No caso da ENI, desta cotada italiana que a passada semana falámos, que com a superação do nível dos 17,18 teria fortes projeções a 19,80, portanto, não confirmou ou fez por cima desse nível, no entanto, caso o tivesse feito ou caso o investidor se tivesse incorporado na mesma, ainda que possa ter sido de forma precipitada, o stop, sempre e quando não se perca ao nível 16,08, também não está em perigo para esta cotada italiana que se propõe a esta projeção 19,80. Portanto, agora é um cenário em que os mercados agora estarão num percurso lateral de preços, onde aumentará alguma volatilidade, mas isto não é mais do que uma consolidação, às fortes subidas, a que temos sido sujeitos nos últimos meses. Muito bem. Olhando para as matérias-primas e, concretamente, para o crudo e o brente e para uma possível ou provável recuperação insignificativa, Luís. Exatamente. E isso também se deve, talvez, a prováveis desvalorizações do dólar no curto prazo, que têm esta correlação com as matérias-primas, principalmente o crudo, o brente e também o ouro e a prata. E aquilo que nos dá aqui de sinais é que, de facto, encontrou aqui um chão, um suporte no curto prazo, acompanhado daqui de algum volume neste ponto de apoio e de suporte, e onde se prevê que o crudo possa vir a superar o nível dos 57,56 e dirigir-se, pelo menos, ao nível de 67,17. Não retira para já o mesmo da tendência de baixa, mas existe aqui um forte potencial de grandes, grandes recuperações. No caso do brente, a superação do nível de 64,65 e 66,65, respectivamente, anula uma pendente bastante vertical de descidas, que por si só dará origem também a uma recuperação ao nível muito provável dos 77,06 e o suporte curto prazo em 57,40. Portanto, prevê-se aqui algumas recuperações para estas matérias-primas, acompanhadas de desvalorização do dólar. Se verificarmos o euro dólar a desvalorizar, então pode-se invalidar aqui estas recuperações que se podem prever aqui no curto prazo. Muito bem, ainda temos tempo para analisarmos pares de divisas, nomeadamente o dólar australiano, em relação ao dólar norte-americano. É verdade que o mesmo também foi sujeito a fortes desvalorizações nos últimos meses, desde 2013, mediados de 2013, esta parte tem sido sempre a desvalorizar, motivo esse derivado das mexidas nas taxas de juros daquele país. Encontrou aqui um suporte no nível de 0,7520. Este suporte, se não for perdido, e com a superação de 78,60 em fecho semanal, temos aqui um potencial de uma projeção de 0,8230, sempre e quando o suporte ou o stop se encontra a 0,7520. No caso de o investidor decidir alocar-se imediatamente com a superação de 0,7860, enquanto se veja em zona de ganhos e já perto destes níveis, é colocar o stop no seu ponto de entrada. Mas não é mais do que um investimento meramente especulativo, porque o sistema em si, pela taxa de juros e tudo, não é convidativo. no longo prazo, a este tipo de posição de alta. Muito bem, Luís. Obrigado pela tua análise técnica, análise que regressa, como é hábito, dentro de oito dias. Durante a semana, pode enviar as suas questões para o e-mail que está em rodapé, fecho de contas, arrobaeconómico.pt. E todas as semanas, o Luís Correia Tavares esclarece as dúvidas dos telespectadores.